Eu fiz um pandeiro de lonca d'égua O som alcançava por metros de l'égua Botei um cipó na volta de fora E tinha por guiso roseta de espora Eu fui contratado pra um baile campeiro Por azar do conjunto faltava um pandeiro A indiada gostava do som nativista E assim fui chamado por fama de artista Num bairro roncou-lheu Me fui pro surungo E o som do instrumento Assustava o matungo Vinha ele assombrado Daquele chacoalho E eu grudei o pandeiro Nas orelhas do bairro Naquele planaço, meu pai, o Senega Meirei nas paletas, cheirei nas macegas A boina gaúcha perdeu-se no vento Eu achei uma nota pro meu instrumento Daquele planaço, meu pai, o Senega Meirei nas paletas, cheirei nas macegas A boina gaúcha perdeu-se no vento Eu achei uma nota pro meu instrumento Cheguei no surungo do bairro roncou-lheu Que vinha assombrado Deu velha gritando E o baile acabou Naquele desmando Naquele desmando A boina gaúcha perdeu-se no vento Graças, senhores, senhores